Salve, salve, fã de música! Tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Moro, esse aqui é o blog Música Boa e hoje é um dia histórico, uma entrevista histórica aqui para nossa página. Nós recebemos hoje o eterno guitarrista do IRA, o eterno Edgar Scandu, esse cara sensacional. Edgar, muito obrigado por falar aqui com a gente, viu? Muito obrigado, obrigado a você pelas palavras e pelo convite. Demais, Edgar, se eu errar alguma coisa aqui, me perdoa porque eu estou um pouquinho nervoso de falar com você, mas vamos nessa. Bora, vamos aí, tranquilo. Demais, Edgar, eu queria que você começasse falando dos dois lançamentos recentes do IRA, né? Porque o IRA lançou em 2020 um novo álbum com músicas inéditas, mas ele recebeu uma versão física nesse ano, uma versão física em vinil muito linda. E também teve o Box, né? Lançado com as demo tape do IRA e, pô, muito legal também esses dois lançamentos. Queria que você falasse um pouquinho. Bom, é presente e passado ao mesmo tempo, né? O que é o nosso disco, esse disco, o IRA, o último disco da nossa discografia que nós fizemos em 2019, 2020, né? Teve todo esse ato aí da Covid-19, né? Da parada geral de tudo. Então, o disco ficou pronto e durante a pandemia, numa fase bem difícil da pandemia. E aí ficou uma dúvida pra gente se a gente esperava passar o momento mais crítico pra lançar o disco, fazer um show, um lançamento, uma coisa assim. Esse dia não chegava nunca, né? A pandemia foi dois anos e pouco, né? E a gente resolveu lançar o disco durante a pandemia mesmo. Então, ele foi o primeiro nas plataformas, né? Todas. O IRA, nosso último disco, só de músicas inéditas. Trabalho lindo, uma capa belíssima. Um som muito legal. Trabalho que eu tô lá no estúdio do Apolo 9, né? Feito também pela Mayla Górigin, que é uma atista plástica que também toca. Uma musicista e a atista plástica faz essa capa linda, né? Então, um disco muito legal que depois de 2006, desde 2006, a gente não gravava, né? Um material inédito. Então, tinha esse valor também, sabe? Quase 14 anos depois, a gente voltando pro estúdio, né? Foi uma coisa realmente muito legal. Teve esse problema da pandemia muito sério. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo que curioso isso. Existiu uma formação do IRA... De 84? De 82 a 84, que ela era... Ela era com o Charles Gavan na bateria, né? Que depois foi um baterista na grande maior parte das obras dos Titãs, né? O Dino, Dino Nascimento, baixista, que era um cara que tocava comigo na minha adolescência, na minha primeira banda, chamada Subúrbio. Era um baixista companheiro meu, parceiro de longa data, né? E aí foram descobertos registros dessa formação e fizeram o vinil. O mesmo pessoal que fez o vinil do IRA, novo disco, fez esse IRA, 83, 84, né? Até é curioso isso daí, porque ao mesmo tempo saíram dois discos, um do passado, um do presente, mas com muitas coisas inéditas. Porque esse disco também de 83 e 84, tem muita coisa que a gente não gravou depois, sabe? Então é legal, assim, pra quem tava saudoso do IRA, nesses 14 anos que a gente ficou parado, depois a gente lança dois materiais inéditos. Mesmo um sendo de 40 anos atrás, quase. Incrível. Nossa, incrível mesmo, Edgar. E você acha que esse trabalho, esse resgate, na verdade, dessas músicas do IRA de 83 e 84, veio também pra colocar meio que, na discografia do IRA não, mas colocar um registro de verdade da formação com o Dino e com o Charles? Sim, com certeza. É a formação que mais se foi devendo, né? Em questão de registro fonográfico. E era uma fase muito rica da banda, numa fase que a gente fazia muitos shows pra uma banda independente, que a gente tinha apenas um compacto, né, que não significava muita coisa, assim, pra gente, mas a gente tinha uma agenda razoável de shows nessa época e tinha um ritmo bacana. E o momento musical histórico que a gente vivia, aquela fase punk, pós-punk, né? Com esse modo revival também, que a gente visitou muito, sabe? Essa fusão de estilos é muito rica, muito legal. E a gente estava totalmente imerso nessa cena, né? Podemos chamar do pós-punk paulistano, assim. Então, muito imerso, né? Tanto no IRA como os projetos paralelos também da gente, como o SMEC, o Mercenárias, né? Voluntários da Pátria, com o Nase. Você com o Cabine C também, né? Sim, Cabine C, que é uma banda fantástica também. Então, muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, fervecendo, assim, e a gente participando ativamente de tudo, né? Isso aí é incrível. Eu acho que é legal esse registro do IRA. Que bom que teve, bom que chegou nesse momento aí. Muito legal. Com certeza. Edgar, durante a pandemia também, você lançou o vinil do Jogo das Diferenças, que acho que foi um projeto que você foi fazendo de forma meio despretensiosa, mas que acabou virando um trabalho na sua discografia da carreira solo. Eu queria o que você falasse um pouquinho sobre ele. Sim, é. Olha, foi um momento realmente difícil de estar no auge de você ficar em casa, né? Era um momento que eu não saía da minha casa para nada. Eventualmente ia no mercado, fazia uma compra muito rápida e voltava. É aquela fase pirada que você pegava as sacolas e passava álcool, e lavava a batata, e lavava a banana, e não saía de casa jamais. Quando eu saía, às vezes eu descia na sala de casa, eu morava, eu pegava o violão e tocava umas canções incríveis, umas músicas muito legais. E eu gostava de fazer os registros, os pequenos vídeos no Instagram. Chamavam de IGTV, né? Isso. Aquelas versões maiores das músicas. E quando eu fui ver, eu comecei a pegar gosto por isso, por deixar esses registros. Uma forma de ter uma comunicação com o público, com os amigos, com as pessoas, né? Já que eu não estava vendo ninguém, né? E quando eu fui ver, de repente já tinha lá umas 10, 11 músicas muito interessantes, muito bem tocadas. Nem tão bem tocadas assim, mas muito inspiradas, né? Por isso se chama de jogo das semelhanças. O que seria o jogo das diferenças? O jogo dos sete erros, né? Eu comecei pelo jogo dos sete erros e cheguei no jogo das semelhanças por causa da dificuldade que a gente está tendo hoje em dia de encontrar semelhança nas pessoas, né? As pessoas são tão polarizadas, tão diferentes, assim, né? A diferença está muito fácil de achar. O desafio é a semelhança. Aí foi esse trabalho, ficou muito bacana. Eu apresentei para o Michel, que é da Vinil Brasil, que faz os vinis aqui em São Paulo, uma fábrica muito incrível. Faz um trabalho de muito amor à arte, muito amor à música, né? Amor ao vinil, isso é uma coisa que eu também gosto. E apresentei esse projeto, assim, com essa ideia bem despretensiosa, achando que o áudio estava legal, sabe? Se comparado a gravações dos anos 50, por exemplo, de músicas do blues, do count, do folk, né? Ou até Vitor Jarra, sabe? Um compositor chileno, que gravou muita coisa nos anos 70. Era uma gravação muito rústica. E são clássicos maravilhosos, né? Então eu falei assim, poxa, se existem essas gravações tão toscas no sentido mais primitivo de gravação, por que não tentar tirar um som do meu celular, do microfone do meu celular, e ter essa gravação simples também, tosca, dentro de uma linguagem digital, né? E acabou ficando excelente o trabalho, né? Lindo, lindo. Um som único, muito especial. Ficou um vinil maravilhoso também. Fiz até fita cassete dele para vender, que foi o que vendeu. Nunca vi isso na minha vida. Foi assim, um estouro. Que demais. Isso é uma coisa muito legal. Eu considero como um disco da minha carreira muito importante. Pelo momento histórico dele, pela forma que foi gravado. Poxa, que legal. Edgar, ainda falando da sua carreira solo, o último trabalho que você lançou como benzina foi de 2006, né? Foi em 2006. Sim. E você pensa em algum futuro próximo, retomar um trabalho com música eletrônica, porque é algo que está dentro da sua linguagem de uma forma muito enraizada que não tem como mais tirar, né? Então, teve um trabalho... Eu fiz um trabalho em Brasília com uma dupla chamada Tartamudo, que são os caras que fazem uma música eletrônica já. Um trabalho bem sólido que eles têm, uma vez. Eu fui fazer umas apresentações lá e eu fiquei muito amigo do Hilton, que é o guitarrista, baixista também, dessa dupla, né? E a gente acabou, eu fui para Brasília, passei uma semana lá e gravei vários temas. E a gente está comprando esse projeto de fazer um novo benzina. Que legal! Junto com o Benzina com o Tartamudo também, que é uma dupla de música eletrônica, né? Mas a gente ficou lá os quatro dias gravando temas muito legais, tirando músicas, improvisando e criando temas legais. E já tem umas coisas muito bacanas aí que vão sair em breve. Eu acho que 2023, com certeza. Poxa, que notícia boa! O Edgar, falando um pouquinho do Ira agora, tem uma fase do Ira que não é uma fase de mainstream, mas é uma fase muito interessante e extremamente criativa, que é a fase dos dois álbuns que vocês gravaram na Paradox, que é o Sete, esse aqui é o Sete, e o Você Não Sabe Quem Eu Sou, que é um disco bastante vetrânico, como a gente comentou agora. Eu queria que você falasse sobre essa fase do Ira, a gravação desses dois discos, como é que vocês foram parar na Paradox? Pois é, olha, a gravação desses discos vieram depois de um espaço de tempo, quando o Ira vinha de um contrato longo com a Warner, que pegou anos 80, e comecinho dos anos 90, né? De 84, 83 a 90, mais ou menos, em 1991, acho que foi o nosso último disco pela Warner, e aí a gente ficou um tempo sem gravadora. Esse tempo foi um tempo curto, num momento meio misterio, meio sinistro, assim, do rock. Dentro desse espaço que a gente estava sem gravadora, aventou uma turnê no Japão. E essa turnê no Japão, foi super importante para a banda, porque a gente estava nesse meio down, nessa fase difícil sem gravadora, a Warner mostrou muito interesse em continuar com a gente, depois de tantos anos, tantos discos e tal. Fui uma certa crise interna também, por causa de fatores mais pesados, como drogas, álcool, um momento meio difícil. Aí veio esse convite para tocar no Japão, isso deu um astral para a gente, sabe? Foi muito legal, uma experiência incrível. E eu acho que as coisas confluíram para esse contrato, para esse convite da Paradox, que era um selo que estava surgindo com uma certa força, assim, vendo... Eles eram, a princípio, eles só lançavam produtos gringos, né? Eles só licenciavam, né? De música eletrônica, né? É, música eletrônica. E aí eles contrataram o Ira nessa intenção, nessa tentativa de entrar num mercado mais pop, mais rock, né? Fizemos dois discos muito incríveis, foi um disco que a gente teve liberdade total dentro do estúdio. Um disco mais pesado, com o Sete, e o... Você não sabe que é um som muito experimental, né? Um disco que... Talvez um dos discos mais arrojados do Ira. O Psicoacústica também é um disco arrojado, mas eu acho que esse foi mais... Mais além do que as pessoas podiam imaginar, assim, do Ira aparecendo uma música eletrônica, quatro por quatro, com bits eletrônicos, né? Músicas muito diferentes daquele rock mod que o Ira tem, né? Mas foi uma experiência incrível, um disco muito importante na nossa história. E a gravadora que depois fechou os donos, né? Todos os sócios faleceram. Uma espécie de embrólio lá, a não ser como estão resolvidas as coisas lá. Porque os artistas que tinham assinado com a Paradox, estavam com esse buraco aí no contrato, sabe? O que fazer com as músicas, com quem que era. Eu não sei se isso foi resolvido. Talvez sim, porque as músicas agora estão todas em streaming, né? Sim, há pouco tempo entraram os dois álbuns no Spotify, é verdade. Quem sabe entraram em um acordo aí, eu não estou nem sabendo. Demais. Edgar, outro disco também, que é uma fase pré-Paradox, que foi o último de vocês na Warner, foi o Música Calma para Pessoas Nervosas. Esse aqui. E ele é um disco que você tem pouca informação na internet sobre ele, sobre suas composições. Eu queria que você falasse um pouco sobre as letras desse disco, sabe? O seu processo de composição sobre ele. Pô, e Perigo entrou recentemente no Ira Folk também, uma música sensacional. Essa é a fase do Ira, desses começos de anos 90, né? É uma fase meio... A gente... Assim... Esteticamente um pouco perdida, assim, eu acho. Por isso que é um disco que a gente não fala tanto. Porque eu acho que tinha a produção individual de cada música da banda, indicava, apontava para um caminho. Um lado mais melódico, um lado mais melódico, que é as coisas que o Gaston fazia, que eu também fazia. Olha para coisas mais percussivas, mais ligadas ao rap, ao hip-hop, ao funk, a batida mais eletrônica, às vezes que partia do Nasi e do André também. E um momento mais heavy metal, assim, posso dizer, do Ira, mais pesado, musicalmente, instrumentalmente tocando, músicas mais densas, mais lentas. Tem balada triste, eu acho, nesse disco. Sim. É uma viagem, né? Esse disco tem uma dedicatória a um grupo de flamenco que a minha namorada dançava. Tem um dedicatório a cerveja, sabe? A picanha, sabe? É um pouco... Um disco um pouco perdido, assim, nas coisas. E um disco que é a Warner, foi o nosso último disco com a Warner. E durante a gravação desse disco, a gente sentiu que a Warner estava se desligando da banda. E o nosso primeiro produtor, que é o Paulo Junqueiro, que depois, hoje, é a presidente da... Da Sony. Da Sony. Ele estava engenheiro de som dessa música. Ele recebeu, durante a gravação, um convite para ser diretor artístico da Warner. E ele saiu da nossa gravação. E a gente ficou na mão dos engenheiros de som, que eram excelentes também, que eram amigos no tempo, mas a gente ficou sem... Perdemos um pouco a direção, o foco. A estética, né? É. Ficou um pouco atrapalhado, sabe? Aí tem coisas... Tem blues, tem versão dos Stones. Mas tem uma música belíssima nesse disco, que é uma música que a gente não toca... É muito difícil a gente tocar, que é Campos, Praias e Paixões. Que é uma música belíssima. Muito massa. Então tem seu valor. Hoje eu ouço, eu acho legal. Na época, eu achava um desperdício, assim, né? Porque tem UTI, né? Que é uma música muito legal. Que é bem. Que é uma música do subúrbio, sabe? Então, você vê, é uma música super lá do começo da banda, que, de repente, mistura com o blues, que é uma música que era do cantor a Dulcinha dos Santos, Balada Triste, que é uma coisa dos anos 40. A gente não sabia muito para que caminho dá para o disco. A gente tinha um material muito bom de músicas. A UTI, que é um punk rock, sabe? Que quebrava totalmente a estética, que é uma coisa que o Ira sempre teve nos discos, né? Todo disco do Ira sempre teve um conceito, né? Esse disco não teve esse conceito tão grande. Acho que é por isso que a gente não fala tanto dele, como fala dos outros discos da nossa carreira. Maravilha. E, Edgar, falando agora sobre o grande auge do Ira quando vocês lançaram o acústico MTV, lá em 2004. Vocês esperavam que aquele acústico ia se tornar o tamanho que ele ficou? Que ele ia dar a proporção que ele deu para a banda? Rapaz, não tinha a dimensão do tamanho que ia ter o sucesso desse trabalho, né? Mas uma coisa que eu acho que... Acho que em 2004 já dava para sentir isso daí, né? A gente estava com 30 anos, eu acho, né? 30... 20 anos, né, gente? 20 anos de banda. E já dava para perceber o carinho e o respeito que a geração das minhas bandas... Das bandas da minha geração... O carinho que as novas gerações têm com os anos 80, né? Então, as nossas músicas tocadas com o violão, com os arranjos belíssimos que a gente trabalhou todos, ficou uma coisa irresistível para essa galera, para o público. Para os casais, para as mulheres, que tem pela coisa mais suave dos violões, sabe? O Ira ganhou um ar romântico que não tinha tanto antes. O comandismo do Ira ficava dentro do experimentalismo, né? Entre as músicas malucas, de repente, vinha uma música, vinha tolices, vinha boneca de cera, mas todas... Sempre colando uma sonzeira, né? Uma coisa assim... De repente, a gente levar isso aí para os violões, para os arranjos tão bonitos que a gente fez. Nosso público cresceu muito. Foi do público roqueiro a um público que gostava de um outro estilo de som que esse formato acústico atinge. Então, foi um sucesso absoluto, assim. Foi uma coisa incrível. Foi surpreendente, mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que... que a nossa geração deixou uma marca muito forte nas pessoas. As pessoas gostam de revisitar, gostam de ouvir, gostam de cantar junto, né? E muita sorte do Ira fazer parte dessa leva, dessa turma grande e bacana. Que bacana. Edgard, depois disso, o Ira lançou o Invisível DJ, depois teve todo aquele fim, que a gente não vai nem entrar aqui no mérito, mas eu queria falar sobre a volta do Ira, né? Como é que rolou, depois que vocês fizeram aquele show beneficente, você e o Nasi, junto com outras participações também naquele dia, depois daquilo, depois da reconciliação entre vocês, como é que rolou a conversa para a retomada do Ira? Olha, foi assim. A gente fez esse show beneficente, né, para a escola do meu filho, o Lucas, e veio a sugestão de chamar o Nasi, veio do Júnior, né, que é o irmão dele, que é o empresário do Ira, com quem eu fui até o restaurante, que ele deu um restaurante, e até esse restaurante perguntasse se ele tinha alguma dica para o que eu gostaria de fazer esse show beneficente para a escola, se ele conhecia algum salão que pudesse alugar, um equipamento de som que ele pudesse dar uma indicação, que ele ser empresário, né? Aí, durante essa conversa que ele teve, ele falou algumas coisas em alguns lugares, falou que ia ajudar, ele me ligou, falando assim, ele tinha brigado muito sério com o Nasi, uma briga muito feia também, falou, pô, não sei se você está sabendo, eu reatei com ele, está se falando, estamos super numa boa e tal, fizemos as pazes, nos perdoamos, e o que você acha que se chamasse o Nasi para cantar nesse show, fizesse show com você, você achava ok, legal? Porque a gente estava brigado, eu não estava com o Nasi há anos também, desde que teve a briga, eu não estava falando mais com ele. Então, quando veio essa ideia, eu falei, poxa, incrível, acho que isso vai ser um sucesso, é só de sucesso para a escola, vai lotar, né? Poxa, o reencontro dos caras da banda, sem dizer que a banda estava voltando, não era esse o projeto, não era isso, e a gente fez um show, foi muito legal, fiz com a minha formação, com a minha banda, o Johnny Boy, que toca com a gente hoje, também participou desse show, Daniel, meu filho no baixo, Felipe Maia na batera, e eu fiz um pequeno show, teve uma participação do Arnaldo Antunes, que cantou, o Paulo Ricardo cantou, o lugar, o salão lotado, abarrotado de gente, e no final o Nasi entra, e que a gente canta umas nove músicas do Ira, e o pessoal foi abaixo, o pessoal pirou, o público alucinado com essa presença, aí o Júnior veio, acho que com todo o tino comercial dele, o Júnior veio e falou, cara, o que vocês acham de voltar a banda, e fazer uma turnê, uma temporada, alguns shows, fazer um negócio, daí vocês veem se vocês querem continuar, ou não, e a princípio eu achava ótima a ideia, achava que tinha que voltar todos os integrantes, voltar na formação original da banda, mas havia aí muitas arestas a serem aparadas, muitas dificuldades entre as pessoas, entre os integrantes, e eu talvez também pudesse ter sido mais firme na coisa de exigir que todo mundo participasse, mas acho que a situação também, aquele momento, acho que ia ser mais difícil se tentasse ter esse reencontro com todos os quartos, aí surgiu a ideia de eu chamar o meu filho, o Daniel, para fazer o baixo, que estava tocando muito bem já comigo, já naquele ao vivo que eu fiz, aquele DVD, ao vivo da cultura, ele tocou muito, e o Nasi já estava com o Evaristo Pabllo, que é um super batera, e o Johnny Boy como teclado, deu um tempo, o Daniel saiu, foi cuidar das coisas dele, dos trabalhos dele, e o Johnny foi para o baixo, então a gente tem a nossa formação clássica, e agora baixo, guitarra, baixo, guitarra, bateria e voz, agora está uma formação bem bacana, bem legal, e valeu a pena, porque depois, a partir desse nosso reencontro, a gente fez muitos shows pelo Brasil, acho que a gente percebeu uma saudade, uma carência do nosso público enorme, então, a gente tocou no Brasil, praticamente, a gente deu duas voltas pelo país, e continuamos até hoje, nesse ritmo, mesmo na pandemia, a gente ficou parado, e tudo, essa volta, está sendo muito incrível, para o Ira, a gente está fazendo shows muito legais, muito inspirados, estamos tocando muito bem, fazendo shows para muita gente, então, são shows marcantes, sabe, eu costumo brincar que a gente está fazendo um outro estoque por dia, outro estoque por show, sabe, porque a gente está dando o maior sangue no palco, as pessoas estão sacando isso, está muito legal. Demais, Edgard, e sua relação com o André e o Gaspar, você ainda conversa com ele, você troca uma ideia? Converso, eu converso pouco, muito pouco, muito pouco com o André, menos ainda com o Gaspar, o Gaspar, eu converso com ele, de vez em quando, pelo Instagram, uma mensagem, uma curtição, agora você não precisa nem mais falar, você põe um coraçãozinho, já diz tudo, já diz tudo, o positivo também, é um absurdo isso, acabou o diálogo, e assim, é meio um pouco distante, mas com o André, eu tenho um carinho pelo André, o André é um cara, muito amigo meu, no Ira, e na nossa vida particular, nas nossas conversas, nossos assuntos, a gente conversou muito, nesses anos todos, que estava no Ira, ele é um grande companheiro, amigo de todos, mas o André é um cara, muito amigo, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho também, a gente tinha uma conexão muito grande, assim, nas viagens, somente nas viagens, quando começou, já, nos últimos cinco anos do Ira, quando já começou a pesar o clima, e a gente percebia que aquilo, talvez, não ia acabar muito bem, ele foi um grande parceiro, assim, maravilha, Edgar, outra grande parceria da sua carreira, é com o Arnaldo Antunes, você praticamente tocou em todos os almos, na carreira solo dele, e eu queria que você falasse sobre as composições, que vocês fizeram juntos, a minha favorita é a Saga, acho que é uma música maravilhosa, sensacional, então, o Arnaldo é aqueles caras excepcionais, assim, tem uma quantidade de músicas, de letras, sempre mantendo um padrão, uma qualidade impecável, de inteligência, de sagacidade, de trocadilhos, de pensamentos, de reflexões, e eu tive muita sorte, de ter esse casamento bem feito, assim, com ele, umas parcerias muito boas, tanto para as músicas do Lyra, como músicas para a minha carreira solo, e muitas músicas para o trabalho dele também, né, assim, acho que tem alguns discos da carreira do Arnaldo, que a gente tem um volume grande de parcerias, né, e essa troca, né, para os meus projetos, para os projetos dele, é um cara incrível, eu pretendo continuar sendo um parceiro dele, assim, né, eu sinto saudades, inclusive da fase que eu toquei com ele, né, uma fase que eu fiz muitos shows com o Arnaldo, uma banda incrível que ele tinha, que eu tocava com muito prazer, assim, era uma delícia, eu sinto saudades do Arnaldo, é um cara, puta parceiro, é um irmão, assim, também, somos muito amigos. que legal, Edgard, o seu som de guitarra é muito característico, não só pela guitarra canhota invertida, mas também pelo timbre de guitarra que você consegue tirar no geral, e alguns instrumentos como aquela Fender verde que você tinha, não sei se tem até hoje, o próprio Tremendão da Janine, que você sempre usou, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você está usando hoje, para ativar o seu som de guitarra. Hoje eu uso uma guitarra que se chama Vox, que é uma Vox, modelo Teardrop, que foi uma bota, uma pessoa muito famosa que usou uma guitarra dessa, foi o Brian Jones, o primeiro guitarrista dos Rolling Stones, junto com o Kate Richards, né, aquele loirinho em cabelo, que tem aquela guitarra formada de pingo, e é uma guitarra que eu tenho, e tem um som muito característico, justamente dessa época, que é uma época que eu admiro muito, eu gosto muito da sonoridade, que veio dos anos 60, assim, então ela é uma guitarra que combina muito, ela é quase que tem o mesmo timbre da minha Janine Supersonic, que é uma Janine Supersonic 67, então já diz tudo, Janine Supersonic de 1967, então ela é muito característica do timbre, então você ligando essa guitarra em pedais modernos, em outros efeitos, e com esses amplificadores valvulados que eu gosto de usar, eu consigo chegar num timbre bem característico, assim, das minhas composições, dos solos que eu gosto de fazer, eu estou muito feliz com essa vox, tem uma Rickenbacker também, que é uma outra guitarra, que também tem tudo a ver com essa cena, que eu gosto tanto, assim, que é nos 60, que é o Mod, que é The Hook, que é Beatles, que é um monte de bandas, que usavam esses instrumentos, e essa minha influência de muitos guitarristas solistas, os caras solistas, apesar de ter uma base que eu gosto muito de fazer, essa influência do solo, marcante, como de Hendrix, Page, Jeff Beck, Andy Gill, o cara mais próximo, depois, Gang of Four, sempre são guitarras bem marcantes, então, isso é uma coisa que eu peguei para mim também, e da minha guitarra ser também, é uma coisa característica, que conte uma história, se impossível. Legal. Edgar, o que você tem ouvido de rock hoje, cara? Você tem escutado coisas novas, ou você está farto do rock and roll? Não, eu não estou farto, não, tem coisas novas bem legais, eu realmente tenho uma conexão, principalmente agora, mais velho, assim, eu pego como uma música, como um tremendo, como se fosse um vinho a ser degustado, assim, sabe? Eu ia falar um hobby, mas é mais do que isso, sabe? É uma degustação, um prazer. Tem uma, eu vi uma coisa que tem uma síndrome, para os visitantes de algumas cidades da Itália, que tem os museus, igrejas antigas, que é uma síndrome de Stendhal, e a pessoa fica de frente a tamanha arte, tantas pinturas maravilhosas, que as pessoas passam mal, tem delírios, se vêem dentro do quadro, e tem vários casos, uma coisa verdadeira, sabe, que psicólogos, psiquiatras tratam, eu acho que eu tenho uma coisa meio parecida com a música, então eu vou atrás de pérolas do passado, assim, que eu gosto muito de ouvir, eu escutei, o meu último som que eu escutei, é uma banda espanhola, chamada Picnic, que tem a cantora Janete, que depois cantou uma música, muito sucesso, porque teve ar, e aí o som é maravilhoso, Picnic, é lindo, é maravilhoso, descobri uma cantora chamada, é, o ex-blood, que já é mais atual, é um som incrível, também, é uma americana, tem uma voz belíssima, tem a Anika, que é uma cantora meio pós-punk, ela é alemã, mas vive na Inglaterra, que tem discos belíssimos também, que eu estou ouvindo, já faz muito tempo, que eu ouço coisas, que são as mulheres, que estão fazendo, que legal, complicado de tempo, poxa, muito massa, Edgar, obrigado por ter esse tempo, para falar com a gente, foi uma grande honra, um grande prazer, conhecer mais da história do Ira, mais da sua história, muito obrigado de coração, viu? Obrigado a você, grande abraço aí, valeu, demais pessoal, até a próxima, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri